Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta segunda-feira dia 17 de janeiro de 2021. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste domingo, o Santos encarou o Fluminense na fonte luminosa e venceu por 2 a 1, garantindo vaga às quartas de final da competição. O atacante Lucas Barbosa foi o destaque do jogo, anotando os dois gols do Peixe. John Kennedy descontou para o Fluminense, dando números finais no jogo. Nas quartas, o Peixe recebe a equipe do Mirassol, nesta terça-feira, às 21h30, novamente na fonte luminosa. E durante esta partida, um torcedor caiu das arquibancadas do estádio da fonte luminosa. Paulo de Santana, de 63 anos e morador do Jardim Esperança, da cidade de Matão, se pendurou e caiu do parapeito direto para a área próxima do banco de reservas, batendo com a cabeça no chão. A ambulância que estava no jogo prestou ajuda e, logo em seguida, foi encaminhado para a UPA Central, próxima ao estádio, e depois removido para a Santa Casa, em estado grave, com fratura na cabeça e tórax, porém está estável. Ele está sedado. Categorias de base. A ferroviária encarou a equipe do Corinthians e acabou sendo superada pelo placar de 2x0, no estádio Domênico Paolo Metidieri, pela última rodada da 26ª edição da Copa Votorantim Sub-15. Com resultado, a locomotiva, comandada pelo técnico Murilo Morbi, terminou na terceira colocação do Grupo B com três pontos conquistados, sendo uma vitória e duas derrotas. Na sexta-feira, a Ferrinha havia vencido o Goiás por 2x1 e, no sábado, foi superada pelo Cruzeiro por 1x0. Corinthians e Cruzeiro se classificaram para a fase quartas de final da competição, enquanto o Goiás terminou na lanterna do grupo sem somar pontos. Ferroviária. Em mais um jogo treino, a equipe encarou o Novo Horizontino e foi derrotada pelo placar de 2x1 na Fonte Luminosa, durante a pré-temporada visando a disputa do Paulistão. A locomotiva retornou de Itú no início da noite da última sexta-feira, onde realizou parte da sua preparação. No jogo, as equipes utilizaram suas formações principais no primeiro tempo, terminando empatado por 0x0. Já na segunda etapa e com times mesclados, o Tigre acabou levando a melhor. O gol grenar foi marcado pelo atacante Neto, uma das contratações anunciadas pelo clube para a disputa do estadual. Este foi o quinto jogo treino realizado pela Ferrinha durante a pré-temporada. No mês de dezembro, a equipe realizou três jogos, vencendo a Matonense por 3x0 e o Rio Claro por 1x0, e empatou com 15 de Piracicaba por 1x1, todos realizados na Fonte Luminosa. Já em Itú, a equipe enfrentou o Athletic Club de Minas Gerais e empatou por 0x0. No Paulistão, a Ferroviária está no Grupo B, ao lado de São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. A estreia será adiante do Corinthians, no dia 25 de janeiro, terça-feira, às 21h, na Neo Química Arena. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br, e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho